Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A primeira opção de profissão para a maioria das pessoas não é cuidar de túmulos. Em entrevista concedida à BBC, o coveiro Mark C.A.L.E. deu detalhes sobre sua rotina profissional em Leicester City, Inglaterra, revelando que o levou a atuar em um ramo tão solitário e quais as principais motivações que o impulsionaram a permanecer em cemitérios mesmo em meio à atual crise sanitária causada pela Covid-19. Segundo C.A.L.E., que trabalha há 43 anos na cidade de Williston, como auxiliar em funerais e preparador de terrenos, sua carreira teve início quando um grupo de amigos interessados em rock e ideias e pis transitou naturalmente para a ocupação profissional em cemitérios. Além disso, a facilidade com o manuseio de máquinas e equipamentos pesados facilitou a rápida adaptação para cumprir as atividades rotineiras nas necrópolis. Hoje, o britânico trabalha 40 horas semanais no cemitério de Williston e recebe entre 17.000 e 25.000 libras esterlinas anualmente, valor de cerca de R$ 123.000 a R$ 180.000. Ele opera na manutenção do terreno, preparando sepulturas um dia antes do enterro e cobrindo com um pano moldado para preservá-las. A visão sobre a carreira C.A.L.E. revela que ainda há uma visão muito deturpada sobre atuação em cemitérios, especialmente reforçada por personalidades solitárias ou desistentes mostradas em obras literárias, por exemplo. Porém, a carreira requer que os profissionais tenham total domínio sobre suas habilidades manuais e digitais, além de conhecerem práticas sobre saúde, segurança e avaliações de risco. A vida em cemitérios, além de ser incomum, trata-se de uma escolha extremamente desafiadora. Encarar o luto das pessoas, presenciar estados de espírito abalados e enfrentar situações inusitadas no dia, a dia são apenas algumas das responsabilidades de um coveiro. Enquanto o profissional resiste ao curso natural da vida, guia o público enlutado e supera suas próprias dificuldades. Você viaja pela vida e tem seus próprios problemas. Eu tenho seis filhos, já tivemos todo tipo de coisa acontecendo. Mas você se levanta e vai trabalhar uma vez por dia, durante 43 anos, conclui C.A.L.E. Estou muito orgulhoso do meu longo serviço e do fato de ter trabalhado com pessoas que o apreciaram. Tive prêmios ao longo do tempo por muito tempo de serviço e me sinto valorizado aqui. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. 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 Tchau.